Não vai ter competição. E agora? O que a gente vai fazer? Vamos parar de pedalar? Eu acho que não é a melhor solução. Bom, a CBC, Confederação Brasileira de Ciclismo, anunciou ontem, através do seu site e hoje nas suas redes sociais, que a gente não vai ter mais competições oficiais, ranqueadas, até 31 de dezembro. Quando vê, você vai se, putz, deixei passar a oportunidade, vai estar todo mundo andando muito e você ficou para trás porque você desmotivou, porque você estava desanimado. Não vou entrar em questão se eu acho que deve ter ou que eu acho que não deve ter. Até se vocês quiserem saber a minha opinião sobre isso, deixem nos comentários aqui, eu posso gerar um outro vídeo falando a minha opinião sobre essa questão de competições, se deve acontecer ou não, tá? Mas o que eu quero passar para você hoje é o que a gente pode fazer nesse momento, quando que, se a gente olhar só na situação, só no problema, o que acontece? Desanimo, falta de motivação. Toda a preparação que você fez para as competições da temporada de 2020 foi em vão, não vai usar. Eu mesma me preparei com uma carga altíssima de treino, em novembro, dezembro, janeiro, para começar a competir em fevereiro, disputei três competições, duas, duas provas, três, 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 três competições e eu estava me aproximando de um pico ali no finalzinho de março, parou tudo. Foi perdido? Não foi perdido? Obviamente que não foi perdido. Carga crônica de treino é carga crônica de treino, o que você fez você não perde, fica no seu corpo, tá? Pode ser que quando você está destreinado, você sinta menos o efeito daquela carga, mas a sua readaptação para jogar uma intensidade que o seu corpo um dia já teve, vai ser muito mais rápida. A questão de desânimo e motivação. Muita gente hoje até recebeu um comentário no meu estravo falando ah, o CBC acabou de cancelar e tal. Hoje eu, Cris, fiz um treino de 60 quilômetros, rodei duas horas, deu 29, quase 30 de média, rodei, fiz o que eu tinha que fazer, o que eu tinha proposto para o meu dia. Não é porque eu vou ter competição ou que eu não vou ter competição que eu vou parar de treinar. Eu confesso que para mim foi sim um balde de água fria, tá? Eu sou ciclista profissional há 13 anos, eu nunca, eu nunca treinei sem ter como objetivo uma competição. Seja uma competição daqui a seis meses, uma competição daqui a um ano, mas eu sempre treinei focando uma prova. E agora eu não tenho uma prova. Óbvio que eu tenho uma prova, eu não tenho uma prova nos próximos cinco meses, mas eu vou ter provas no ano que vem e eu tenho que estar preparada para ela. Então, essa questão de desânimo, de motivação, ela é muito imediatista, sabe? É você focar só no agora. Problema, agora. Não! Vamos olhar para frente. Olha o momento de ouro que a gente está passando, sabe? Se a gente for olhar para o seu ciclismo, para a sua evolução, é um momento muito oportuno para você trabalhar capacidades que você não tem como trabalhar quando você está competindo, por exemplo. Exemplo, tipo, quando eu estou competindo, as minhas provas são curtas, elas são intensas. Eu tenho que focar mais em intensidade, não posso pensar tanto no volume. Mas o volume, ele é a base para mim ter intensidade. Só que como eu estou pensando só a curto prazo, a curto prazo, a curto prazo, tem fases do ano que eu tenho que me restringir ali sempre a uma hora e meia, duas horas, três horas de treino moendo. Só que me faz falta o volume. Mas como tem competições, às vezes, e muitas competições aqui no Brasil, a gente tem muitas competições, né? A gente não consegue encaixar uma periodização de treinamento que nos permita evoluir, sair, de repente, de um platô. Eu confesso para você que em algumas temporadas eu me senti num platô. Por quê? Porque eu competia tanto que eu não tinha condições de treinar e trabalhar capacidades que eu precisava trabalhar. Ou seja, eu chegava num pico de performance, mas num pico que eu já tinha chegado anteriormente. Eu não conseguia passar daquilo. Por quê? Porque faltava treino. Então, o que eu, Cris, vou fazer agora? Não estou falando o que você tem que fazer, tá? Eu vou citar um exemplo da minha visão para você e o que eu vou fazer. Se você achar que é legal, que faz sentido, pode colocar em prática também. Eu tenho certeza que vai te trazer resultado. Três pontos muito importantes que eu vou trabalhar nesse meu segundo semestre. Não, quatro. Eu vou visar um pico de performance. Provavelmente, ali em outubro, eu quero ter um pico de performance. Por quê? Hoje, vamos supor, eu estou no degrau sete. Eu estou no degrau sete do meu desempenho. Se eu não visar uma preparação, uma evolução, uma progressão nos meus treinos, eu não vou conseguir me manter no sete. Eu vou voltar para o seis. Se eu visar uma preparação, eu vou para o oito. Eu saio do sete e vou para o oito. Você está entendendo? O ano que vem, ao invés de eu estar no sete, eu já estarei no oito. Aliás, o ano que vem, ao invés de eu estar no seis, porque igual eu falei, você não vai conseguir se manter aqui. Você vai cair se você não tiver uma progressão de treino. Eu vou estar dois degraus acima. Então, esse é o ponto importante. Você precisa sim, mesmo sem competição, sabe? Você precisa focar nisso daí. Eu vou aproveitar esse segundo semestre também para trabalhar em duras, distâncias maiores, que é extremamente necessário também para a prática que eu tenho, para o tipo de prova que eu foco, como eu falei, provas mais curtas e intensas. Fazer treino de 150 quilômetros, fazer treino de 200 quilômetros, coisas que eu não posso fazer quando eu tenho competição duas vezes ou três vezes no mês. Por quê? Porque é onde a gente só foca intensidade, intensidade. Ou eu tenho que me recuperar de um treino de intensidade, ou eu tenho que me preparar para um outro treino de intensidade que eu vou ter. E esses treinos, eles ficam restritos na temporada. Agora, dentro desses três, desses cinco meses que eu tenho pela frente, eu vou fazer pelo menos um treino de 150, 200 quilômetros por mês. Vou fazer. Quando chegar ali, mais ou menos em outubro, vou ter o meu pico logo em seguida. Eu vou tirar o pé e aí eu vou começar a focar a temporada de 2021, tá? Fazer a base, tudo certinho. Não é porque esse ano está bagunçado que não tem que fazer o trabalho de base. Você tem que fazer sim, tá? Outra questão que eu vou colocar. Vou correr a pé. Por quê? E vou pedalar muito de mountain bike. Duas questões. Vou correr a pé e vou pedalar muito de mountain bike. A questão é a seguinte. São estímulos diferentes que eu vou jogar para o meu corpo, tá? Que vai gerar novas adaptações e novos ganhos. Se você chegou até aqui, comenta. Ponto de ouro desse vídeo. Lembra do outro vídeo que a gente fez? Ponto de ouro desse vídeo. Novos estímulos nessa oportunidade que você está tendo para gerar novas adaptações, para te gerar novos ganhos. Isso aí vai fazer total diferença para você na próxima temporada. Desmotivação? Desane? Você já percebeu que não tem motivo para ter. Vamos se preparar, porque 2021, a gente pensa que está longe, está logo aqui. Quando vê, você vai dizer, putz, deixei passar a oportunidade. Vai estar todo mundo andando muito e você ficou para trás porque você desmotivou, porque você estava desanimado. Vai perder a oportunidade de se preparar como nunca para a próxima temporada ou vai ficar ali esperando o bom de passar e assistindo todo mundo ir embora e você ficando? Bora treinar? Até o próximo vídeo. Tchau.